Márcio, saudações a todo mundo, de acordo ao horário que esse vídeo vai chegar até a ti. Primeiramente, venho nessa nota a informar sobre as acusações que foram feitas à minha pessoa, da senhora Josana. Primeiramente, pelo que ela disse no vídeo, algumas questões são verdadeiras, como que ele era ex-namorada do meu amigo, irmão, Erikson, e que eu acolhi em minha residência e meti no meu seu familiar. Meti no meu seu familiar porque eu agi como humano, agi como pessoa, e agi como alguém que tem um bom coração e dá o seu braço a torcer quando alguém está a passar por uma necessidade ou uma dificuldade. E eu acolhi a Josana em minha casa porque ela estava a passar uma fase muito difícil, estava destruída, estava com depressão. Eu fui a pessoa que acolhi nesse momento mais difícil da vida dela cá em Luanda. Sobre os outros assuntos que eu fui acusado, eu vou preferir não frisar aqui nesse vídeo porque estou sobre orientação dos meus advogados. Mas quem me conhece sabe que eu, Márcio, não tenho essa personalidade, não tenho esse caráter. E quem me conhece de verdade sabe que pela minha educação, pela minha base familiar, não me permite me envolver com uma mulher sem o seu consentimento. Mas por eu ter família, porque sou filho, sou pai, sou irmão, venho ao público dar a minha cara nesta situação. Não me deixar silencioso e vir ao público e mostrar que eu estou disposto a ir até a fundo sobre esta situação. Porque me meti no lugar de lesado e não gostaria que a minha família ou as minhas irmãs passassem pelo mesmo. Mas pela acusação feita, não foi verdadeira. Por não ser verdadeira, eu venho até que ao público dar a cara nesta situação e mostrar que eu sou homem, que eu não vou fugir das minhas responsabilidades e os meus atos. Então, nesse momento, eu peço encarecidamente a todo mundo que me conhece, peço imenso e sincero e desculpas à minha família no geral. Porque eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho mãe e não é saudável receber informações do gênero. Nesse momento, eu vou ser julgado, nesse momento, nesse momento, até as palavras fogem, mas Deus sabe. E eu, Márcio, desde sempre, procurei preservar a minha imagem familiar pela alma do meu falcido pai. Nunca quis decepcionar por coisas do gênero, mas eu estou aqui, estou a dar a cara ao peito a todos vocês para mostrar que eu sou inocente, que eu sou inocente.